O que é o Júnior? Diogo Capela na bola, ameaçou, bateu. Defesaça do Vitor Caetano! A cobrança, buscando, buscando, Luiz Otávio, Vitor Caetano, espetacular! Jogada pro meio, o goleiro tocou, olha a sobra, mais uma vez a defesaça, por ali do Vitor Caetano. A enfiada de bola, caiu o Vidal, caiu o Vidal, tocou em cima do goleiro! Vitor Caetano vem, arremessou lá dentro do jogo, escorou, defesaça do Vitor! Olha o Mogi, ele bateu direto! Vitor Caetano! Recebendo a ponta, vamos ver a corrida contra a bola, melhor pro goleiro, Vitor Caetano! Bola levantada nas lupas do Vitor Caetano, que é pressa pra reposição, quebrou a bola, botou a ofensiva, vamos ver por ali! Joga na ofensiva, a bola levantada! Vitor Caetano! É um mini escanteio do lado direito do campo, bola jogada lá dentro! Vitor Caetano! Levantamento feito, vamos ver quem chega, o goleiro dá um soco na bola, afastou! E ele vai começar lá atrás, com o goleirão Vitor Caetano! Mais uma vez, olha o Guilherme Romão, tocando pro goleiro, Vitor Caetano com ela, toca pro gol! Vitor Caetano! Vitor Caetano! Vitor Caetano! Vitor Caetano! Vitor Caetano! You'll be my life so special Let me tell you crazy, I'm mental You'll be my life so special Let me tell you crazy, I'm mental Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí